Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é seu novo canal de reaction Esse daqui, mano, é o seu novo canal de reação no YouTube Brasil, mano Toda vez que eu vou fazer uma reação de rap Eu acho que eu vou começar com essa música aqui do Rafão, sem brincadeira, véi Lá vem eles de azucar setete Meu Deus Procurando uma brecha nas treques Ah, não Querendo enquadrar os moleques Cuidado Tem guardinha no rap Eles não podem te prender Não há o que temer Mas anjei o saco Até maluco chato Tipo guardinha de parto Tá aí, mano, toda vez que eu faço react de rap, mano Deixa eu ajeitar aqui meu fone aqui, mano Aparecem uns moleques chatos pra caralho aí, mano Os donos do rap, entendeu? Você não é da cena Então beleza, mano, deixa de papo, mano Porque o som hoje é pesado pra gente fazer um react aqui Foda pra caralho ADL, trabalho nas sombras Já falei demais, já brinquei demais Vamos botar o fone, já tá no ouvido Vamos ver como é que ficou esse som novo do ADL aí É fone no ouvido e play ADL, trabalho nas sombras Sempre pesado, né, velho Sempre o beat Mas que dá aquela sensação de mistério do que tá vindo, né Parecia ser bem prático Me diz qual favelado no só integral Cês acharam que ia ser fácil Terroviu no YouTube um minuto de fama Tempa mudar a trama Trocar os personagens, escrever outro roteiro pro drama Bota aí minha mãe de madame Quem foi que disse que ela ia ser mucama Um corco nu na minha cama Não posso, eu não quero Eu não vou me perder com piranha Elas têm que aprender a ser dama primeiro Antes de pensar em ser primeira dama Oh, hã 11 da noite a gritaria Bem na escadaria Mano acordando a vizinhança Meu primo outra vez espancando sua esposa Porra, tão brigando bem na frente das crianças Como Nornia explodir Se eu ando pelos becos da favela E desamando o bom MC quer estourar, fazer um hit Vingar enquanto por aqui Mas só pensa em vingança Cês não sabem de onde eu vim Eu sou do beco da mina Região serrano Barranco desliza O rio inunda Nós temos o direito de sair da lama Porra No BM é só homem bomba Que na ponte é só homem bomba Lá no alto é só homem bomba Deus que vigia os criados toma conta Lá no alto é só homem bomba Que na ponte é só homem bomba No BM é só homem bomba Deus que vigia os criados toma conta Nossa tropa é toda sem cucharra Pouco amigos e poucas ideia Tem comédia que merece bala Mas eu vou matar eles de inveja Tamo há dez anos nesse jogo Não caímo aqui de paraquedas Eu queria só esse tal de topo Pra poder gritar alto, favela Essas mãos tão me aplaudindo Eu não acredito os inimigos Tavam rindo e essas mãos jogavam pedra Os bolsou lixo, tô oprimido Pode aumentar o comprimido Que esse hino é um grito Pra decretar sua queda esquisito Quem antes fechava o vidro Hoje quer ser meu amigo E dizer que é da favela Seus indecisos pra vocês é dois destinos Eu vou ser merda do rei Ou vocês vão ser rei da merda Diferente de João Nogueira Escrevi com sangue esse rap de ódio Escrevi com rap esse sangue de ódio Ando procurando meu lugar ao pódio Já que abandonei meu cargo na ladeira Vocês já tiradeira e eu de ponto 30 Cê nem imaginam quanta letra, quanta tinta Quanta raiva na caneta Quanta ginga, quanta chicotada nas mais língua Quantas porta na cara sem apelar pra treta Não é pela arbuceta, isso vem naturalmente Quanto mais fama, mais elarmente Sou muito mais quente, sou muito mais lindo Com a cara feia, o escuro me torna atraente Mesmo de chinelo ou tênis Verdades nas linhas me trouxeram ao palco Que eles invejam A vida que penso que tenho A grana que penso que tenho Olha minha roupa, meu camarim Perdem o melhor que podem ter de mim Que é ser de onde eu venho Sem novela, vida real Fora da net Sem coca, sem boquete Sem sul, sem nordeste Malando ou cabra da peste Você é a postura que você veste Então escolhe eu te assiato ou paniquete Vocês disputam plays, contabilizam, viu? Se eu contabilizo quantas cargas, quantos carros da civil Quantos carros, quantos carros, quantos carros, quantos carros, quantos carros, quantos fuzil Quantos real falta matar o Brasil Quantos sacos de cimento, quantas vigas que precisa Pra Simone ter um caminho pra sua filha Então me dá meu dinheiro pra cá Sem simpatia E se tiver com inveja, entra na fila Vocês não viram o barranco cair E minha mãe chorar Quando eles vieram me buscar Vocês não estavam lá Quando eles tentaram me matar E morreram cada dia a mais Sem eu precisar atirar No BM é só homem-bomba Que na ponte é só homem-bomba Lá no alto é só homem-bomba Deus que vigia os criados, toma conta Lá no alto é só homem-bomba Que na ponte é só homem-bomba No BM é só homem-bomba Deus que vigia os criados, toma conta No BM é só homem-bomba Que na ponte é só homem-bomba Lá no alto é só homem-bomba Deus que vigia os criados, toma conta Lá no alto é só homem-bomba Que na ponte é só homem-bomba No BM é só homem-bomba Deus que vigia os criados, toma conta aqui embaixo no canal dos moleques, além da loucura ADL, mano que foda, que foda, eu fico em choque quando eu vejo umas letras assim primeiro a gente só tem que agradecer por ADL ter aparecido na cena do rap com esse discurso que eles carregam né mano o rap tava com um discurso muito de festa, balada né, eu bebo, eu fumo e tal, tava muito nessa vibe, não tô criticando tô falando que o rap tava muito nessa vibe aí, o que tava dando muito views como ele citou aí na música né mano mas a gente tava precisando de um grupo com esse discurso mesmo, esse discurso pesado eu sou um cara mais velho mano, tem muito moleque curtindo rap aí, eu sou um cara mais velho e eu senti a falta desse discurso no rap, porque quando eu comecei a escutar rap, o rap tinha esse discurso e essa temática que o ADL traz pra gente entendeu, protesto né, esse discurso de protesto, esse discurso que é a voz da periferia, o rap é sim a voz da periferia entendeu, e eles vêm com esse discurso, você vê que o DK cita ali velho, ele cita a palavra favela e ele fala da comunidade dele, ele cita ali até alguns problemas que tem, que quando chove tem enchente e tal que não sei o que, que o bicho é da região serrana do Rio, eu não conheço o Rio, mas assim, é uma região que tem suas dificuldades ali que é uma periferia, que é, né, ele cita as dificuldades da comunidade dele ali, né, e ele cita isso o, porra, e o Lodge também é muito foda que ele traz todo um discurso de, mano, você acha que você vê meu camarim acha que eu tô cheio da grã e tal, aí ele cita os problemas da comunidade também, sacou? é irmão morrendo, é a violência policial que ele cita ali também, né, enfim, vários problemas da quebrada ali, mano os caras vêm com esse discurso e eles ainda assim, vocês tão preocupados com views na internet, né, tal, não sei o que e eles tão querendo mostrar que é o seguinte, aí mano, a gente tá aparecendo, a gente tá sendo conhecido, entendeu nosso som tá saindo, a gente tá fazendo show, mas porra, eu sou da comunidade a minha comunidade continua com os mesmos problemas e eu ainda moro lá e se eu moro lá, o problema da comunidade é meu também, né, ele vem com esse discurso de desabafo esse discurso de, 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 de crítica social que a gente viu que ele criticou o Bolsonaro aí né, muita gente, ah, o cara é massa, mas criticou o Bolsonaro, não, mano, você tem que entender todo um contexto dessa crítica dele ao Bolsonaro, entendeu, eu não vou entrar nesse detalhe aqui que senão vai dar pano pra manga a gente falando de esquerda, direita, Bolsonaro, mas enfim mano, discurso folha pra caralho, concordo com ele concordo com, 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 com a DL em tudo que eles falaram nessa canção mano, é isso que a gente também tem que ter no rap, entendeu eu sou um cara mente aberta, eu, eu entendo quando um rap fala de festa, fala de bebida, fala de mulheres, fala de, 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 de coisas engraçadas, eu entendo e eu acho que também tem que ter isso mas a gente, eu, Julião, sinto falta desse tipo do rap com esse discurso eu não sei se é porque eu consegui ouvir rap sempre com essas temáticas, né de, de, de protesto e de, e de que era uma voz nossa na periferia, entendeu era, era, era através do rap que, que a gente, a gente, eu falo a gente porque a gente curtia a galera cantava e através do rap que a gente conseguia expressar uma crítica ao governo né, uma violência policial, é, um problema social que a gente enfrenta nas periferias, nas comunidades, né mano foda pra caralho, mano, desculpa aí que eu falei demais, mas parabéns a DL né, e que, e que venham mais, e que, e que o rap mesmo é, 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 com essa linguagem possa prosperar mais e mais eu até lembrei dos meninos do, do rap de Manaus que eu fiz o react aqui, né do, do, do Poetas no Esgoto que eles fizeram lá porra, muito foda o rap de Manaus também também com essa crítica aqui, eles vieram com essa crítica pesada, entendeu eu vou até reagir mais rápido da galera de Manaus, o coletivo 333, MCs, produtores do coletivo todo mundo vem me agradecer a reação que eu fiz deles, um like humilde pra caralho e também tem um discurso pesado então parabéns, vamos valorizar esse tipo de rap sim, mano beleza, falei pra caralho, mano, desculpa aí se inscreva no canal, compartilha, dá o like, aqui é Juliano React, mano valeu, um abraço, seu novo canal de reação no YouTube Brasil, é nóis valeu, um abraço, seu novo canal de reação no YouTube Brasil